A Venezuela acusou os Estados Unidos de exercer terrorismo psicológico após sua inclusão em uma lista de países com restrições para viagens ao território americano. Não nos importa ter visto para os Estados Unidos. Vou obrigado porque tenho que ir à ONU e à OEA. Admiro o povo dos Estados Unidos, sim, admiro e prezo. Temos muitos amigos e amigas no país, muitos, muitos, e estendemos nossas mãos a todos. Nós ajudamos mais o povo americano do que o Donald Trump. O decreto de Trump restringe a entrada nos Estados Unidos de funcionários de uma grande lista de entidades do governo venezuelano e de seus familiares. A Casa Branca alegou que Caracas não coopera com a verificação se seus cidadãos representam uma ameaça à segurança nacional ou pública. A chancelaria venezuelana denunciou que a medida busca pressionar as instituições do Estado com o objetivo de forçar uma mudança no governo. Também advertiu que pode adotar medidas de acordo com o princípio de reciprocidade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL